Idosas relatam o quanto as suas vidas mudaram após o novo coronavírus. Elas que tinham uma rotina ativa e mesmo aposentadas ainda trabalhavam. Bastava o dia amanhecer para começarem a desenvolver as suas atividades. E hoje dependem de amigos e familiares para fazer até mesmo as compras no supermercado. Os idosos representam o público que causa maior preocupação com a pandemia do novo coronavírus. Isso porque a baixa imunidade faz dessas pessoas mais vulneráveis à ação do vírus. Diante dessa situação, os idosos tentam se adaptar às mudanças em seu estilo de vida. Que infelizmente a condição que mais predomina é o isolamento social. Mudou porque logo eu fico muito isolada. Eu não saía muito mesmo, mas agora a situação piorou. Então é uma isolação total. Passa muitas coisas, né? Eu penso assim, eu não penso só em mim. Penso em todas, né? Eu oro e peço a Deus para livrar todo mundo desse vírus que é muito forte. Que está acabando com muita gente. Quando você está fazendo as suas compras, para a baixa imunidade da sua casa, como é que a senhora está fazendo isso? Ah, é o meu filho que compra. Compra e traz aí. Ontem mesmo ela fez as compras. E daí? Quando chega a senhora está cuidando? Cuidando, higienizando com água sanitária. Aí eu limpo os trincos com água sanitária. Os trincos com a maçaneta? Tudo eu limpo. Passo no piso. Agora terminei de passar. E a senhora não vai ir para o supermercado, não? Não, nunca mais fui em supermercado. Fizesse algumas atividades, né? Para melhorar a mente. Porque aí distrai. É o que minha filha disse para mim, que é para mim fazer alguma coisa. Até no quintal mesmo, para mim fazer as caminhadas. A falta do ambiente familiar é constante. O que acarreta grande tristeza e solidão. Mudou muito. Muito mesmo. Porque minha porta era aberta, entrava e saía todo mundo. E hoje eu me acho isolada sozinha. Nem meus filhos não vêm. Me acho só. Para mim foi muito ruim. Mas Deus é de melhorar a situação. Todo mundo Jesus. Que todos nós é de salvar dessa doença. Quando aparece um vizinho, um irmão, eu mando comprar quando não tem. E eu sempre me preveni, que eu sempre gostei de comprar as coisas mais de pedido. E eu ainda estou nessa. A senhora está com estoque aí nessa casa? Estava. Mas esse tempo todinho, eu nunca mais mandei comprar. Nada. Agora eu vou... Mas está terminando. Está terminando. Mas eu vou mandar comprar. Quem que pode melhorar a situação de outro? Só Deus. Só Deus. Tem que confiar nele. Então, esse é o recado. Esse é o recado. Que todos que estão em casa, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Que Ele é o único que resolve o problema da gente. E essa história aí, esse coronavírus, vai passar? Vai, com fé em Jesus. E não vai demorar. Não vai demorar. Tem muita fé em Deus. Outro fator agravante é a falta dos trabalhos extras que tinham. E na atual circunstância, teve que parar suas atividades. A senhora está sentindo saudade das suas costuras, dos seus clientes? Estou. Está, né? Aquele movimento toda hora. É tanta demanda? Tanta demanda que a gente não parava. E agora eu parei, nem corto nenhum. Tem muita coisa para fazer, mas não estou fazendo, não. Se a senhora quiser mandar um recado para os seus clientes, que tem pendência, que a senhora só vai passar a fazer depois que terminar. Depois que terminar. Só depois que terminar que eu começo a fazer de novo. Se Deus quiser. Se eu tiver saúde. Vai ter nome de Jesus. Pois é.